desde 2017, corre pela internet, corre pelos meios políticos, entre jornalistas, enfim. Uma história que é oriunda de um artigo do Fernando Haddad, da revista Piauí, de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da Turquia, Edorgan, teriam lhe telefonado, quando houve aquelas manifestações de 2013, lhe informando, lhe avisando que aquilo era preparação para um golpe de Estado, que só deveria tomar alguma providência porque estavam preparando um golpe de Estado e que aquela movimentação que se apelidou de jornadas de junho, na verdade, era uma coisa orquestrada pelo imperialismo norte-americano para derrubar o governo do PT, para derrubar, para tirar a senhora da presidência da República, o que acabou acontecendo, de fato, para um golpe de Estado em 2016. Eu queria saber, primeiro, o seguinte, se essa informação que foi colocada no artigo do Haddad é, de fato, verdadeira, se realmente houve esse telefonema do Putin para a senhora, para o presidente Lula, dizendo, alertando, olha, vai ter um golpe no Brasil, façam alguma coisa, ou se isso não aconteceu exatamente nesses termos. Eu queria muito que a senhora desse a sua versão sobre isso e por que não foi feito nada diante de um aviso disso, claro, partindo do pressuposto de que realmente houve esse aviso. Olha, eu vou te esclarecer, não sei de onde saiu, assim, essa informação precisamente, porque de mim não foi. Então, vou te dizer o que aconteceu. O presidente Erdogan, eu tinha uma relação bastante razoável com o presidente Erdogan, porque quando ele não era presidente, ele era primeiro-ministro, eu fiz uma visita à Turquia. E nesse período, nesse momento em que eu fiz a visita à Turquia, ele era primeiro-ministro, então, primeiro eu fui no presidente, falei com o presidente em Ankara, e depois fui para Istambul. E por que eu fui a Istambul? Porque a mãe dele tinha morrido, então fiz uma visita de pésimos ao primeiro-ministro. Partindo daí, tivemos uma relação bastante próxima, porque você sabe que são gestos que aproximam as pessoas, né? São gestos pessoais, porque também nós somos pessoas. Temos mães, pais, né? Sofremos. Bom, e o presidente Erdogan me tinha prometido uma visita aqui ao Brasil. Quando há as jornadas, justamente quando há essas jornadas, ele me liga. Ele me liga, as jornadas aqui são conhecidas com as jornadas lá na Praça Tair. Não sei se vocês estão lembrados. Bom, ele me liga. O que ele diz para mim, não é que ia ter golpe, nada disso, o que ele diz para mim é que ele achava que aqui e lá tinha uma intervenção americana, norte-americana, nos dois processos. porque tinha similaridades. E fala o seguinte, me fala sobre a guerra híbrida, né? Fala, olha, nós estamos aqui avaliando se nós não estamos sobre um processo de guerra híbrida. Tinha saído aquele livro do Coríbico, se eu não me engano, Anatólio, ou qualquer coisa parecida com isso, sobre guerra híbrida, e ele me diz, nós estamos sobre guerra híbrida. Eu não tenho ainda a percepção completa do que está acontecendo aqui na Turquia. Agora, você também, e você, o que você está achando? Eu falei, olha, aqui a situação é essa. E expliquei para ele. Naquele momento, nós tínhamos uma avaliação sobre o movimento, no momento em que eu falei com ele, uma avaliação sobre o movimento, e dei a avaliação sobre ele, dizendo que a gente achava que tinha um componente real e um componente manipulado. O componente real, a gente usava aquela expressão o fim da miséria é só o começo. Como a gente estava num processo de acabar a miséria, as pessoas estavam querendo mais. Era nesse sentido que eu estava falando com ele. E disse para ele que podia ter interferências externas, mas que nós não tínhamos evidências ainda comprobatórias. A minha conversa com o presidente Erdogan foi nesse sentido. Inclusive, ele se referiu àquele anônimo, eu não sei se vocês lembram quem era, aquela máscara, preta com a boca branca. E aos black blocs. Os black blocs existiam aqui no Brasil e lá na Turquia. E também o que havia na Turquia e havia no Brasil era o anônimos como uma figura. E um processo de desestabilização. Eu acho que essa hipótese da guerra híbrida, que tem ali começado o processo de golpe, é correto. Mas não foi isso que nós debatemos naquele momento. Porque não havia ainda, nem da parte dele, nem da minha, essa percepção. Posteriormente, ele vai ter essa percepção. Mas se você for olhar a cronologia, é bem mais tarde. Não é em 13. Ele vai tomar aquela medida, se eu não me engano, a partir de 16 ou 17. Que ele vai intervir no exército. Porque dentro do exército, uma ala. Ele é, o presidente Erdogan, é muçulmano sunita. Tinha uma ala muçulmana sunita, e essa ala muçulmana sunita dá suporte para ele fazer uma intervenção também no judiciário, na imprensa, em todas as outras atividades. E, de fato, posteriormente, depois do golpe, em um momento determinado, ele fala comigo por telefone, ele diz que ele tinha evitado o golpe. E o presidente Putin, então, também, o presidente da Rússia, não ligou para a senhora? Eu conversava sistematicamente com o presidente Putin nas reuniões que tínhamos internacionais. Ele, para mim, nunca disse sobre golpe, nunca avisou. Posteriormente, ele também me disse que o Brasil tinha sofrido um golpe, repetiu essa história da guerra híbrida, ele também acha isso, mas ele nunca me ligou nesse sentido. Ah, então, é bom, porque a gente precisa desmistificar essa história, porque há muito tempo, foi bom a senhora ter dado essa explicação, se coloca, inclusive, para lhe criticar de que a senhora sabia que ia ter golpe porque o Putin havia lhe avisado, o presidente da Rússia, porque a senhora não teria tomado nenhuma atitude, apesar do aviso periptório do presidente da Rússia, não teria tomado nenhuma medida para se prevenir contra o golpe. É bom ter esclarecido. Acho que a primeira vez que se esclarece isso, de fato, eu lhe agradeço muito, porque é uma história que precisava ser conhecida. Posso te falar? Claro. Golpes, você só reage a eles se você tiver uma estrutura de suporte. E a democracia brasileira está ficando cada vez mais claro que não tinha essa estrutura de suporte. Aqui no Brasil não dá para convocar forças democráticas dentro do aparelho de Estado para resistir ao golpe notadamente no exército que estava a favor do golpe. Reagir como? Você podia me esclarecer como é que essas pessoas queriam que a gente reagisse? Não, longe de mim querer esclarecer isso, não tenho a menor ideia de como ele responde isso. É porque na verdade eu queria esclarecer a história, porque isso é verdade, presidenta, foi um artigo do Fernando Haddad na revista Piauí onde ele revelou essa história. Na história ele disse que o Putin e o Ergadon alertaram, ligaram, ele usa o termo, mais tarde eu soube que eles telefonaram tanto para a Dilma como para a Lula para falar pessoalmente e alertá-los da possibilidade de golpe por conta das jornadas. Que eu saiba o Putin jamais ligou para ninguém falando isso. Se a senhora está dizendo é claro que não ligou, eu queria muito esclarecer isso. Que eu saiba, para mim eu tenho... Já está no folclore da história do golpe. Eu quero dizer que o Putin não me ligou, eu tenho uma boa relação com o presidente Putin, aliás, tive uma boa relação com o presidente Putin, eu discuti muito com ele a questão da invasão da Crimeia, mas não, não, te asseguro, ele não me avisou de nada e não usaria telefones. Eu te digo isso. É bem possível, tá bom. Muito obrigado. Eu acho uma ingenuidade fantástica. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL